Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera Estamos eu meu personagem e hoje estamos aqui na cozinha com o tio Metralha Tudo funcionando bem, tudo de boa e tamo junto e é nóis No último vídeo a gente fizemos a sopa do Enduro e o pessoal veio perguntar o seguinte Metralha, mas é o seguinte, eu preciso saber como é que faz na panela primitiva Porque você fez aí nessa panela industrial, infelizmente isso daí a gente não tem logo de início Tudo bem cara, mas só que assim, se for pra você ir pro PVP que nem foi a primeira panela Com certeza vocês vão ter né, o primeiro vídeo, desculpa Mas se você for fazer apenas receitas para melhorar a sua estamina, sua velocidade, isso, aquilo, outro Aí já dá pra tá fazendo aqui Bom, hoje nós vamos começar a fazer a pimenta focal, no caso né É uma das poções que ela vai te dar uma coisa bem eficaz, vamos dizer assim Bom, eu vou dar um exemplo pra vocês do que é o que nós vamos ter neste vídeo Bom, eu estou aqui com o meu machado, com a minha picareta Vou aqui pegar algumas pedras Pô Metralha, tu vai começar a craftar de novo Calma pessoal, vou te explicar, tá? Opa Pronto Agora eu vou pegar aqui um pouquinho disso Um pouquinho daquilo e vamos que vamos Calma aí pessoal, já vou explicar o porquê que eu estou pegando isso aqui Calma, calma Bom, beleza, já estamos aí com alguns itens no inventário Estamos com palha, pedra, tudo Agora eu vou dar um exemplo pra vocês, ó Deixa eu ver aqui Tá vendo aqui, ó A habilidade de fabricação está no básico nosso Então vamos lá Eu vou fabricar mais uma panela só pra gente Não, vou fabricar isso aqui, os odres, né? Que a gente vai usar Então vou fabricar cinco odres Mas dá uma olhada do jeito que a gente anda, ó Eu posso correr Mas olha a velocidade que a gente está Pô Metralha, o que é isso? E olha o tempo que está demorando pra fabricar Dá uma olhada Olha o sossego Prestem bem atenção nisso, ok? Porque esta poção, ela faz com que a habilidade de fabricação Seja aumentado muito Mas muito mesmo Como assim, Metralha? Basicamente, a habilidade, ela aumenta em 100% Quer dizer, a habilidade de fabricação nossa está em 100% Ela vai pra 200% Quer dizer, vai ficar um pouco mais rápido, né? E vamos fazer essa receita que no caso é a pimenta focal No caso ela é chamada dessa forma aí Em português, em inglês eu não sei nem falar o meu nome Mas está aí Então vamos aos itens, galera Primeiramente, antes de mais nada Eu quero dizer pra vocês Que se você craftar e consumir essa pimenta focal Ela te dá um buff, né? De velocidade de movimento em 25% A estamina, no caso a velocidade aqui é de movimento O quanto você corre, tá? Eu nem sei quanto está a minha velocidade Vamos dar uma olhada aqui Olha lá, a velocidade minha está em 100% Ela vai te dar 25% a mais Então vai pra 125% Eu vou correr um pouco mais rápido Então presta atenção nisso aqui também E ela também dá 100% na habilidade de artesanato Mas lembrando que são apenas os itens que você fabrica no seu corpo Aqui, no seu inventário, tá ligado? Não é coisa que você faz na Smith Coisa que você faz em outros lugares, sim? Então fique ligado nisso aí também E ela te dá o buff apenas na fabricação Não na velocidade Ela te dá o buff de aumento de velocidade na fabricação Quer dizer, você vai ficar lento por um tempo Mas com esse buff Você vai fazer bem mais rápido os seus itens Então isso daí vai ser um diferencial na hora da fabricação Fora que também a sua velocidade aí De movimento Vai aumentar pra 25% Mas sem mais delongas Lembrando que Eu também, deixa eu dar uma olhada aqui Só pra mim não falar besteira pra vocês, galera Porque é o seguinte Ó Ela fornece um bônus, né? Mas Não Adianta querer fazer com que Ela aumente mais outras coisas Ela só vai aumentar A sua velocidade mesmo de fabricação E também A sua velocidade De movimentação Aqui também Então vamos para a receita, galera Sem mais delongas Primeiramente Vamos fazer aqui Na panela aqui Pra ficar mais fácil Pra quem tá começando o jogo agora Pra quem não tem uma panela artesanal Vamos lá Deixa eu colocar aqui Vamos encher de água Primeiramente Opa, desculpa Primeiramente precisamos encher de água aqui Vamos encher de água Boa Já enchemos de água E agora Nós vamos precisar De uma água Vou colocar aqui Uma água Tá Dez Manjowberry Vamos ver aqui se nós temos manjowberry Eu acho que eu devo ter até no inventário, né, pessoal? Vamos lá Manjowberry Tenho Tenho manjowberry aqui Vamos lá Dez Manjowberry Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Nove Dez Dez Manjowberry Agora Dez Amamberry 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 Vinte no caso Vinte amamberry aqui, mano Amarberry Cara, eu não sou muito bom no inglês, não Então pode questionar aí o tio metrália Que o tio metrália não é bom no inglês, não, viu? Vinte, azuberry Vamos lá Vinte azuberry E deixa eu ver aqui E vinte Dessa daqui Que é a tintoberry Oxe, cadê, cara? Não, já fiz errado Deixa eu pegar aqui O bagulho mudou aqui de lado, mano Eu quero fazer a receita certinha, tá? É vinte dessa daqui Vamos colocar vinte Vinte Agora Vamos para citronal, né? Que no caso seria o limão Aqui, é isso? Deixa eu ver, não O limão É bem básico O limão é cinco, galera Então deixa eu pegar cinco limões aqui Beleza? E nove carnes Dessa daqui Vamos pegar nove carnes Beleza? Pronto Já estamos aqui Com a nossa receitinha em prática Só colocar E acender o fogo E olhar aqui o movimento dela Daqui a pouco ela já vai fazer Tá? Vamos lá Ela vai usar uma água, né? O consumível de uma água Só que lembrando, cara Que aqui, ela demora um pouco mais Tá? Vamos lá Aí, ó Você pode ver Ela está demorando bem mais Do que o que a gente está acostumado a fazer Vamos lá Aí, ó É, ó A gente está tomando bem mais É, ó O que a gente está tomando bem mais Que uma máquina E a gente está tomando bem mais É, ó Só vai ser um momento É, ó É, ó É, ó É, ó É, ó Pronto, pessoal Eu dei um corte aqui rapidinho Porque é o seguinte, porque demorou um pouco Mas você pode ver, ó, a pimenta focal está aqui Tá? E agora vamos testá-la, tá? Vamos lá, primeiramente Vamos correr Estamos correndo aqui E vamos fabricar alguma coisa só pra gente saber O tempo de velocidade Olha lá, dá uma olhada E agora nós vamos consumir ela, tá? Beleza? Vamos consumir ela Pronto, consumimos Deixa eu até colocar aqui a interface pra vocês verem Olha lá, ela tem um tempo Ó, dá uma olhada, ó Já aumentou a nossa velocidade, ó Ah, não aumentou tanto Como eu disse, é 25% de velocidade, ó Mas já aumentou bem, ó Você já consegue correr um pouco mais Vamos lá E também vamos ver a fabricação agora, né? Olha lá, bem mais rápido, pessoal Dá uma olhada nisso aí, ó Muito mais rápido, né? Então isso daí Ele te dá um buff temporário de 15 minutos Pra você tá conseguindo utilizar Essa sopa, né? Essa porção Essa poção, no caso Essa sopa Então, é o seguinte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Aquele favorito Se inscrever no canal do Tio Metralha Tamo junto, é nóis Valeu, Metalgame Com mais um vídeo pra vocês E vídeos assim, mano Direto A gente vai trazer muita informação pra vocês Mesmo que algumas pessoas já saibam Sei que muitos vão falar metade Mas eu já sabia disso Tudo bem Mas pras pessoas Que estão começando o Ark agora Ou até mesmo pessoas que já jogam E tem dificuldade com isso Eu vou trazer todas as receitas necessárias Pra vocês estarem fazendo Também Também vamos fazer a nossa série de kibbles Também Todas as kibbles do jogo, beleza? Então tamo junto É nóis do Elemental Game Com mais um vídeo pra vocês E fui! Tchau